O que é isso? Eu nunca vi um pito tão longo, né? Porque o xingamento estava... Aí o Ronaldo vai tomar... O que aconteceu foi que o Ronaldo estava saindo junto com alguns integrantes ali, do staff dele. E aí os seguranças resolveram ampliar ele. Porque normalmente eles fazem um corredor para ele ir para o elevador. Eles aumentaram um pouquinho o cordão de isolamento. Tem que aumentar que ele está sem ir. Ele está mais... Ocupando um pouco mais de espaço. Como diz o Dadá com uma linda bocheca. Mas aí empurraram alguém? Os torcedores estavam ali na porta porque eles queriam ver o Ronaldo, queriam tirar foto e tal. Claro, o Ronaldo fazia uma certa. E os seguranças fizeram o isolamento e aí tiveram... Houve ali um excesso de força em alguns momentos por parte do segurança. Os torcedores perderam a cabeça, final de jogo, todo mundo já bebeu um pouquinho. E aí houve um exagero de ambas as partes. Aí acaba sobrando para o Ronaldo. Mas não teve responsabilidade direta dele naquilo ali. E a gente entende, ele é o nervosismo do torcedor, mas não foi culpa. O Cruzeiro já subiu, já é para que esse nervosismo todo. Eu acho que vocês estão certos. Tem que xingar o Ronaldo mesmo. Irritar até ele ir embora. Você que está xingando. Você está certo, você está no seu direito. O Ronaldo tem que ir embora. A gente não vai ouvir o nome americano, a gente não vai falar nada no Cruzeiro. E ele é vingativo, hein? É. Isso aqui é igual a mulher que quer que o marido separa, para ficar com ele. Aí ela fica fazendo a cabeça da mulher. É isso aí, ó. Deixa isso barato, não, Ronaldo. Se vinha desse povo que te xingou. Pessoal, foi um fato isolado, nada demais. Certíssimo. Certíssimo. Tem que ir embora mesmo. Estão querendo desestabilizar a SAF? Nada vai desestabilizar a SAF. Nem a SAF, nem a torcida. Estamos em love. Nada vai mudar isso, não. Nada vai mudar isso, não. 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 A CIDADE NO BRASIL